E aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, vamos para o vídeo de recomendações de heróis Utilizando o tier list do cara que é o coach, o cara que é o técnico da Evos Legends Mano, esse tier list aqui é lindo de gostoso Ele é um tier list do dia 29 do 3, mas não mudou lá muita coisa de lá pra cá não Então eu vou conversar com vocês aqui, vou recomendar dois heróis de cada lane Lane do XP, lane do ouro, mid lane, jungle e rotação, tá bom? Então por gentileza aquele likezão, dá aquela compartilhada E lembrando galera, que como esse daqui é um canal novo O máximo de apoio que você puder aí, deixa no like, comentário Vai ajudar muito no crescimento dele, beleza? E é o seguinte cara, uma coisa que você tem que botar em mente É que todo tier list que você ver de Mobile Legends em qualquer canal ou rede social É sempre um levantamento de dados Nunca é nada extremamente oficial Não, é um amontoado de opiniões e coisas do tipo Esse até hoje, mano, até hoje Esse daqui eu posso dizer que é o melhor tier list que já tivemos em algum, como eu posso dizer, acesso Por quê? Normalmente o tier list é feito por fãs, é feito por levantamento de dados Só que agora meu parceiro, isso daqui, vocês estão entendendo a raridade disso aqui moleque Isso daqui é ouro Estamos vendo um tier list dos profissionais, mano Tá ligado? Feito por um cara profissional de Mobile Legends Um cara que é técnico Pra você que não sabe, lá na Ásia tem campeonatos profissionais, patrocínios Tudo top do top, moleque, beleza? Então mano, tô até empolgadinho pra falar sobre essa list E por gentileza, né? Tá aqui zapa nóis, né? Tá bom? Então é o seguinte galera, bora lá Os personagens que tem esse SS na cabeça, galera, 3S São normalmente personagens que são pique e ban, beleza? São heróis que você pega ou dá banimento Os SS são personagens que são muito bons também E que se possível aprendam a utilizá-los E o AA é que também estão perto de ser overpowered Lembrando galera, que não levem tudo ao pé da letra aqui Porque por exemplo, muitos desses heróis aqui como a Lui São muito bons em PT Então obviamente esse aqui é o tier list Da opinião do técnico Só que para muitos usuários de que joga campeonatos Que jogam 5 vs 5 Então particularmente a Lui pra quem joga solo Não é tão boa assim, tá bom? E aí que entra a minha opinião A minha opinião a gente vai conversar sobre, tá bom? Uma coisa muito legal dessa lista É que esse Ezinho, galera, significa early game O início de jogo Por exemplo, o Harley Ele é um personagem muito forte no early game Certo, Seleninha? Muito forte no early game E os personagens que tem o Lzinho na frente Igual o Claudinho São personagens de late game São personagens de meio para final de jogo Então essa lista é maravilhosa Porque aqui ela deixa bem claro que O Uranus é late game O Harriet é late game A Eudora é early game Tá bom? Os personagenzinhos que tem esse E ou esse L São personagens muito específicos Por exemplo, a Wanwan Ela é boa do início ao fim A Esmeraldinha, boa do início ao fim A Benedetta, boa do início ao fim Porém, o Uranus é bom para o fim Deu para entender? Seleninha, ela é muito boa no início Cara, que lista gostosa, hein, rapaziada? E também temos aqui Essas cores que indicam que Roxo é o personagenzinho É mais difícil de utilizar O vermelhinho é só difícil Médio e fácil, tá bom? Então você pode ver aqui Por exemplo, a Natalinha Ela é difícil Na opinião do cara, né? O Claudinho é muito difícil Showzinho é muito difícil E por aí vai Beleza? Agora que já compreendemos Como a lista funciona Só vamos, meu fio É o seguinte Vamos começar aqui Pela lane do XP, galera Obviamente Que vamos conversar mais Dos heróis do Rank S Então é o seguinte, cara Para mim Para você que jogou A solo Q Do O-Trill Se você quer fazer Uma side lane, cara Eu particularmente Recomendo sempre O Black Dragon Ele é um personagem Que a partir do level 4 Ao meu ver Ele já clica muito bem E ele é bom Tanto na primeira tartaruga Em diante Ele clica muito fácil Ele é bacana Porque ajuda muito Na teamfight, galera Não fica focando X1 de Black Dragon Foca sempre Em entrar na teamfight E prejudicar 2, 3, 4 adversários Uma diquinha Que eu posso dar Para você aí Que não conhece Muito bem o Black Dragon É você não utilizar Sua forma dragão, galera Para chegar na teamfight Beleza? Procure sempre Estar lá no meio Ou você usa Vingança ou eliminar E é o seguinte Você usa A sua primeira habilidade Enquanto ele vai carregar O giro Você utiliza a 2 Pula no meio dos caras Já mete logo a 3 O que der Usa o seu ultimate Sai dando cabeçada Em todo mundo Para deixar a sua Marca da passiva E depois você Transforma e mete As habilidades novamente 1, 2, 3, enfim Tá bom? Então a ultimate É sempre bom Utilizar ela No meio da teamfight Tá bom? Galera Fique atento a isso Belezinha? Outro personagem Que eu super recomendo Que eu tenho certeza Que vocês vão surpreender Os seus adversários Mesmo para solo Do o trio É o Uranus Galera Beleza? A partir mais ou menos Galera De 6, 7 minutos De jogo O Uranus Ele fica muito Chato Ele puxa as lanes Laterais muito fortes Ele pode fazer Uma fronte Ele pode Tancar um tanto De dano muito bom Para o seu atirador E ele também Dá um dano Muito chato Lembrando Que procure sempre Trabalhar nas lanes Laterais Com o Uranus Tá bom? Mas Obviamente Que nas teamfights De Tartaruga E de Lorde Você tem que ter Aquela função De fazer a fronte Tancar o máximo De dano possível Principalmente Para o seu mago O seu soldado E o seu atirador Que ficam lá atrás Causarem o máximo De dano possível Tenham em mente Que é assim Que se joga com ele Tá bom? Então essas são As minhas Recomendações Galerinha Agora falando Da lane do ouro Rapaziada Olha o que temos aqui Temos até o poderoso Bane Já com seu dano Mágico absurdo Beleza? Todo mundo tem o Bane Então vocês podem Investir o Bane Tá bom? Mas se for para Eu recomendar Recomendo muito O Harate Porque Ele é muito legal De jogar Ele é um dos personagens Mais divertidos De jogar Ele Pra quem joga solo Preste atenção Se você joga solo Abaixo do elo Mítico Você pode utilizar No épico No lenda Pode utilizar ele No mid lane Você pode utilizar ele Na jungle E você pode utilizar ele Na lane do ouro Tá bom? Mas a partir do mid Procure utilizar ele Sempre na lane Do ouro Belezinha galera? Lembrando rapaziada Que É muito importante Você usar esse emblema De comprar item mais barato Certo? E colocar Na hora de colocar Os pontos No seu emblema Você coloca sempre O redução de recarga Que ajuda muito No harriet No harriet Tá bom? Belezinha? Então eu recomendo ele Porque ele é muito divertido De jogar E outro personagem Que está muito bom Que é sempre A won Mas a won De vez em quando É banida De vez em quando Não é Então eu não vou Recomendar Porque vira e mexe Ela é banida Galera Então você pode Comprar E ela pode Acabar se lascando Mas se você já tem Investe nela Beleza? Mas obviamente Eu sempre vou Recomendar o Claudinho Ele é um personagem Extremamente forte Rápido Mesmo que você faleça Ele dá um dano Em área cabuloso Então ele é um personagem Que eu sempre recomendo Aqui no canal Há mil anos E a gente quase Não vê Claudinho Por aí Cara Independente do elo Galera Lá do GM Pro épico Pro lenda Se você conseguir Ser um main cloud Você vai subir de elo Você vai conseguir Jogar a dor Vai conseguir jogar a trio A galera vai te chamar Pra jogar com eles Tá bom? Obviamente você usa Esse emblema de assassino Se você for na jungle E esse emblema Se você for inside Mas lembrando galera Que ele é um herói De late game Então ele precisa Ele precisa De alguns bons itens Pra começar a clicar Tá bom? É fundamental Também cara Que Caso você já tenha visto Porque esse daqui Agora é um canal Que eu vou falar de dicas De vídeos Enfim né Mas pra quem veio Do meu outro canal Do meu outro canal De reacts Que vai estar aí Na descrição Nos comentários Lá tem uma playlist De dicas E lá tem um Dos últimos três vídeos Dicas ali Tem dicas fundamentais Que para ser Jogador de herói De cloud Você precisa assistir Aqueles vídeos Dica Porque senão Você vai passar mal Tá bom? Para o mid lane Aqui galera É unânime Eu vou recomendar Muito e muito A seleninha Cara Tem vídeo Dica lá No meu outro canal De reacts E tudo mais Lá tem vídeo Dica de como jogar De selena A selena A selena É um Baited Um personagem Poderosíssimo A selena É embaçadíssima Ela é muito forte Ela gank Ela dá visão De mapa Ela começa Emplacar kill Ela ajuda Demais na função De suporte Com o seu time Então super Recomendo ela Tem vídeo de dica Lá no canal Para vocês Aprenderem a jogar Então super Recomendo a seleninha É um pouquinho Difícil Mas quando você Pega as manhas Você se empolga Você vê o Quanto Que é divertido Tá bom E ela é um personagem Galera Que você pode utilizar Com chama Ou com flash Na opinião Do coach Outro personagem Muito bacana Galera Esses outros maguinhos São todos interessantes Mas Inclusive o Heard Tá aqui Mas você pode usar Eudora Por incrível que pareça Ninguém utiliza Ninguém fala sobre Mas a Eudora É muito bacana Ela tem um início De jogo muito poderoso E eu imagino Que todos vocês Tenham ela E eu recomendo Vocês utilizarem Não precisa comprar Outro herói não Mas caso você Não goste da Aurora Porque ela é muito lenta Eu recomendo a Lunax Eu não tenho dúvidas Que vocês vão surpreender Os seus adversários Utilizando a Lunax Ele é um personagem Cabulosíssimo E causa muito dano E uma coisa Que eu posso Falar para vocês Tentem combar O flash Com a ultimate De luz Você vai abrir Um dano muito bom E logo em seguida Você vira trevas E usa a ultimate Para trás Beleza É um baita combo poderoso Galera Não tem muito segredo Não Firmeza Na lane de rotação Galera Que normalmente É o tanque Que faz esse papel Temos aqui Esses personagens Mas obviamente Que o Jailhead É unânime Nos elos mais altos Ele é banimento Mas recentemente Eu fui do Epical Mítico solo em live Com 60 partidas Mais ou menos E eu reparei Que a galerinha Não utiliza o Jailhead E se utilizam Utilizam ele Na jungle Eca mano Como jungle Mas não galera Tem que usar ele Como tanque Obviamente Se você assistiu Meu vídeo Dica lá do meu Outro canal Que tá lá Vídeo dica de rotação De como farmar Coisas que ninguém sabe Vai te ajudar E muito Firmezinha E o outro personagem Que eu recomendo É Até que não tá aqui Mas eu vou recomendar O poderosíssimo Baxy Ou mesmo o Tigreal Tá bom Você pode usar Jailhead Greal Ou Baxy Que você vai estar Bem servido Lá no canal Tem um vídeo Ensinando tudo Que você precisa saber Sobre o Baxy Belezinha E obviamente Na jungle Galera Temos aqui Os personagens Os bravos E desses aqui Temos aqui Bruno e o Vutebolista Que eu recomendo Há meses Pra vocês Ele é um excelente personagem Eu imagino que todo mundo tenha Então pode investir Eu acho que quem acompanha As minhas lives Sabe que quando Eu pego o Bruno e o Vutebolista Normalmente Tenho bons resultados Porque o Bruno É bacana de jogar Ele é forte A passiva dele É uma passiva Bacana É uma passiva ativa Ali sabe De domínio Você tem que ficar Dominando a bola Você tem que ficar Estacando lá Os chutes da bola É legal galera E pra quem joga Solo do outro Obviamente Eu também vou recomendar Aqui Eu não vou recomendar O Granger agora Galera Porque ele vai tomar Um nerf Daqui mais ou menos Um mês Por aí Então é meio complicado Mas pra você que joga Solo do outro E o cara O Harleyzinho Harleyzinho é fácil de jogar Tem um início de jogo Muito forte Principalmente na solo Que Você pode aproveitar Que ele tem início de jogo Forte Destruir o início de jogo E forçar o time inimigo Se xingar Coisa do tipo Que acontece muito Mas lembrando Que a partir do elo mítico O Harleyzinho Pode começar A sofrer um pouquinho Tá bom Então aí Eu recomendo Deixa eu ver O Bruninho O Harley Se você já tem Mas se for pra comprar O Lancelote O Lancelote é um personagem Muito bacana de jogar Ele é legal Não tem nenhum nerf Nada previsto pra ele Recentemente Inclusive ele vai ganhar Uma skin daqui a um tempo Ainda é pra você ter Boas gameplays De Lancelote Mas tendo em mente Que para pegar o Lancelote É sempre bom Que o seu time Tenha o atirador Na gold lane Porque vai chegar Do meio Para o final de jogo O Lancelote Não tem o potencial De sair matando Todo mundo galera Então se o seu time Não tiver atirador O Lancelote Vai passar mal No late game Beleza Então é sempre bom Colocar Bruninho Porque Bruninho É atirador E atirador Precisa de gay rapaz Tá bom Então essas daí São as minhas recomendações Espero que vocês Tenham curtido Esse tier list Vocês podem ver Outras coisas também Quer ver Eu vou sair um pouco Da frente aqui galera Caso vocês queiram Pausar Dar uma lida E fiquem à vontade Lembrando galera Que como esse patch note É do dia 29 do 3 Quase de um mês atrás Alguns personagens Por exemplo O Grock A gente pode colocar no A A Rafaela Juntamente Cadê No homing A Rafaela Juntamente com o Digger A gente pode colocar A Rafaela no S O Digger no A Tá bom A gente pode colocar Deixa eu ver Cadê a Angela Angelazinha Vai Ué Angelazinha Tá onde Que eu não tô achando ela Por aqui Mas a Angela A gente pode colocar No A Ou no S Também É porque eu não tô achando Ela aqui ó A Angela tá no B Mas a gente pode colocar Ela no S Ou no A Tá bom Vocês podem sim Utilizar a Rafaela No momento Utilizem a Angela Pra quem mais jogar De Grock Tá um bom tanque Também O Hylos Também tá um bom tanque A gente pode colocar Ele no A Firmeza Mas não mudou Muita coisa Desse meta Pra lá não Dos soldadinhos Aqui Acho que não mudou Muita coisa O Barats É o Barats Tá no A O A É bom O Lapin Tá no A Se for as minhas Recomendações Mas galera Pode dar uma analisada Na lista E tirar suas conclusões Tá bom Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários É nóis Valeu E compartilha aí Pra nóis Falou